Eu não acredito que você está fazendo isso, menininha. Você agora entra no verso assim. Quem te ensinou? Sofia. Sofia te ensinou? Não sei. Você é muito danadinha, viu, menininha? Você sabia que não pode ficar pulando o verso? Você é neném? Como é que é seu nome? Tira esse Google. Fala, como que é? Sofia Luiz. Sofia Luiz? Eu sou. Solta um beijo pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.